Oi pessoal, tudo bem? Atendendo o pedido dos nossos clientes, hoje nós vamos mostrar quais são os principais grampos que utilizamos para as prensas térmicas. Mas antes de começarmos, se inscreve no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Olá pessoal, hoje eu vim falar sobre as prensas térmicas. Elas são máquinas que se utilizam do método de sublimação para estampagem de diversos produtos e materiais. Por exemplo, canetas, canecas e tecidos. Nelas nós utilizamos os nossos grampos modelo KF057, KF054 e KF052. Eles são utilizados com o intuito de prensar o produto sem que o operador precise segurar o material durante o processo de sublimação. A definição do modelo a ser utilizado depende muito de cada tipo de máquina, sendo possível também a solicitação de alterações nos grampos, como o alongamento do cabo, por exemplo, que é variável conforme a ergonomia exigida em cada projeto. Além dos cabos normais, nesse tipo de operação, nós utilizamos o nosso modelo alça. São os modelos de grampo que nos proporcionam maior usabilidade e facilidade ao processo. Nossos grampos torpedos têm a base microfundida e são fabricados em aço carbono ou inox, com oxidação negra, podendo ter o acabamento conforme a necessidade do cliente, como pintura ou zincagem. São grampos mais duráveis às intempéries do ambiente, além de trazerem o melhor acabamento estético para a máquina. Você precisa de grampos para prensas térmicas? Entre em contato conosco para verificarmos qual o modelo ideal para o seu projeto. Se tiver qualquer dúvida, deixe um comentário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho